É, mas acho que eu vou ter que mudar. Mudar o quê? Mudar o dia. Por quê? Ah, porque dia de sábado é melhor, né? Você tem mais tempo, não tem? Tem mais tempo. Boa tarde, meninas! Vamos chegando... Mudar o dia. É o seu celular, né? Ai, tem que abaixar. Oi, gente! Tudo bem? Nós estamos discutindo a relação aqui. Estamos aqui pensando que acho que é melhor mudar o dia da live, né? Tudo bem, meninas? Vamos ver aqui se a gente... Tá atrapalhando aí? Não, tá não. Tá bom, Luana. Olha, eu ia colocar um filtro aqui, mas acho que nem precisa de filtro, né? Vamos ao normal mesmo. Boa tarde, meninas! Vou compartilhar a live, vamos compartilhando. Vai chegando, meninas. Já vai compartilhando, por favor. Hoje a gente vai fazer uma fraldinha, né? Vamos costurar uma fraldinha aqui, fazer um cantinho mitrado aqui ao vivo com vocês. E vamos compartilhando. Tudo bem, meninas? Oi, Mari! Oi, Alessandra! Tudo bem? Esperar uns minutos aí. Hoje nós estamos de ajudante de novo. Irmã apareceu pra me ajudar, Érica? Não, Valéria, mas veio a sobrinha. Tá válido. Pode falar oi, Luana. Já estamos procurando, já. Essa é novata. A Luana é novata também, igual nós. Oi, Márcia! Tudo bem, Márcia? Vamos fazer uma fralda, gente? Dando um tempinho. Tô de cama assistindo. O que que foi? O que que aconteceu? O que tá de cama? Tudo bem, meninas? Tudo bem? Ateliê Arte Criando? Tudo bem? Vamos chegando. Já vai compartilhando. Ó, já deixei bordada a nossa fralda de hoje. E como vocês pediu, eu vou limpar essa fralda aqui junto com vocês, tá? E aí vocês vão compartilhando pra ir chegando mais gente aí pra nós. Vamos compartilhando pra ajudar a gente aqui, pra ajudar a amiga de vocês. Vamos ligar a máquina, né? Ela vai falar. Bom, aqui, meninas, eu bordei uma fraldinha de boca, né? E agora eu vou limpar ela aqui junto com vocês, ó. Então, tá boa? A imagem tá boa, gente? Tá bom? Luana, tá dando pra ver direitinho? A Marlúcia também já entrou. Muito bem, Luana. Deus abençoe. Meu sonho é uma máquina dessa. Essa máquina é um espetáculo. Essa máquina, olha, é um investimento que vale super a pena. Ela super rende o serviço, né? Bom, meninas, aqui, ó, eu vou fazer a limpeza da nossa fraldinha aqui por cima. Eu já vou limpando porque a hora passa muito rápido, né? E aí vocês vão chegando aí, vai perguntando que a Luana vai me ajudar. E ela vai lendo pra mim poder responder vocês, tá? E vocês vão compartilhando aí, chamando as amigas, né? Vamos limpar aqui rapidinho. Essa matriz que eu tô bordando hoje é da Requinte Matriz. Aí eu fiz uma montagem, né? Coloquei essa borboletinha dentro. Essa borboletinha não faz parte, mas eu coloquei ela aqui. Eu fiz essa montagem que depois eu vou ficar com essa fraldinha pra Júlia. Olha lá, a gente limpa todo o excesso, ó. Você vai limpando todo o excesso da sua fraldinha. Vai tirando tudo que sobra. Eu fiz questão de bordar na bordadeira PE-770, que é a mesma PL-810. Tem uma perguntando se você não tira do bastidor para limpar. Tiro. Eu tiro. Mas eu deixei aqui no bastidor pra ficar melhor pra mostrar aqui pra elas, né? Porque daí você sobe assim em pezinho, ó. Fica bom pra elas ver. Ó, a parte de cima praticamente já tirei todo o excesso, ó. Tirei todo o excesso aqui na nossa parte de cima já. Aí agora eu vou aqui pra nossa parte de trás. Eu já retirei meus alfinetes também. Olha a minha parte de trás, ó. Tá vendo? Tá bem sujinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esses fiapos maiores, tudinho, ó. Vou tirando. Cortando tudo. Esses fiapinhos maiores, ó. Lembrando que essa tesourinha aqui é lá da Ana Paula Garcia, gente. É aquela tesourinha de ponta curva que eu falo que eu não posso perder, que eu não vivo sem ela. Ó, aí eu corto. Fica, não sei se vocês vão conseguir ver, mas fica bem baixinho os fiapos. Aí olha o que eu faço, ó. Eu pego meu isqueiro, ó. Tá vendo? E eu vou... Arrematando assim, ó. Esses fiapinhos, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou tirar entre a tela, ó. Entre a tela rasga fácil, né? Lá da Leila. Leila Linhas. A Leila eu sempre conto com ela direto pelo Face, meninas. Nem é pelo WhatsApp. Sempre é pelo Face, tá? Você não prende a entre a tela no bastidor, é? Não, não prendo. A minha entre a tela fica solta embaixo. Do jeito que vocês viram aqui, tá vendo? Eu já acostumei trabalhar assim. Ó, pra vocês verem uma coisa. Eu coloquei só uma camada de entre a tela. Olha o meu contorno. Consegue ver meu contorno direitinho, ó? Nada fora do lugar. Eu acredito muito se eu usar o finesse que a gente usa. Vamos tirar aqui toda a sujeira. Você vai limpando, vai tirando assim, ó. Qual a fatura da entre a tela? A gramatura. Isso. É a gramatura 70, essa daqui que eu tô usando. Ó, aí você vai puxando. Essa tesourinha aqui, ela é aquela que eu falei que a pontinha dela é curvada. Então, eu encaixo aqui assim, ó. E vou tirando. Vou tirando tudo. As entre a tela pra não ficar nada, ó. Aqui eu vou fazer, eu vou limpar o máximo, como se eu fosse deixar a amostra. Mas aqui a gente sabe que essa fraldinha que a gente vai fazer hoje não vai ficar amostra. Eu poderia até deixar um pouquinho de entre a tela, que não tem problema. Mas eu vou limpar bem limpadinho pra que vocês acompanhem como que eu faço em fralda normal, ó. É rápido aí, Luana? Tá, tá de boa. Tá de boa. Você só coloca a entre a tela solta? Não prende com fita? Não, não prendo com fita. Eu prendo a fralda no bastidor, tudo certinho. E a entre a tela eu coloco solta embaixo do bastidor. Meninas, vai compartilhando aí. Depois você fala dos alfinetes. A Erika tá pedindo pra falar. Qual que é a dúvida dos alfinetes, Erika? Os alfinetes bem fininhos, ó. Quer ver? Tem uns aqui, que eu deixei aqui em cima da minha mesa, ó. Ó. Bem fininho, tá vendo, ó? Quase nem dá pra ver. É os mais fininhos que você encontrar. Aqueles alfinetes de patchwork que a gente fala, né? Quentinha da série, ela tá perguntando se o bastidor não dá mais firmeza na fralda. Se colocar embaixo? Isso. Pra mim, não altera em nada, não. Porque eu prendo bem com o alfinete. Já acostumei assim, não tenho nenhum problema, não. Tanto que você vê o contorno desse bordado aqui, ó. Tá perfeito no lugar. Agora eu vou desencaixar meu bastidor. Porque o que eu queria mostrar pra vocês que era ela aqui, já deu certo, né? Olha só como é que já tá o meu avesso, ó. A Erika, sobre o alfinete, ela não usa. Ela gostaria de saber qual utilidade. O alfinete eu uso pra tudo aqui no meu ateliê. Mas na fralda eu uso pra prender mais a fralda no bastidor. Pra que o contorno não saia do lugar. Eu não uso só na fralda, tá, meninas? Eu uso em tudo. Até em toalha, eu uso em tudo. A entretela gramatura de 60, dá pra usar também? Dá, dá pra usar. Com a gente tem mais palavras. Dá, não. Dá pra usar tranquila. O que você tem que ver em relação à entretela é o que você vai bordar. Tem matriz que você vai precisar usar mais de uma camadinha de entretela. Mas tem matriz que não. Ó, meninas. Aí eu limpei, aí eu venho aqui, corto mais. Pego todo o excesso que tem. Vou cortando, ó. Vou cortando, tirando tudinho os fios. Aí eu corto baixinho, mas não rente ao pé. Deixo tipo um fiapinho bem pequenininho, sabe? Depois eu arremato com isqueiro. Ó, vou tirando aqui. E já tá ficando bem limpinha a nossa fralda. Tá dando pra ver bem? Tá dando pra ver? Tá, é. Tá? Ó. Aqui tá perfeito. Aí você vai dando aquela arrematadinha nos fiapos e vai ficando lisinho, ó. Tá vendo? Fala sobre a agulha que você usa para bordar as fralas. Os mínimos. Então. Eu uso a agulha número 9, número 11, ponta bola. Que você vai encontrar com a Leila, tá? Com a Leila linhas também. A Leila, ela vem de linha também. Ela vem de entretela e vem de agulhas. E vem de fralda também, se eu não me engano. Olha só como é que ficou meu avesso, ó. Tá vendo? Consegue ver? Deixa eu ver se eu consigo chegar bem pertinho pra vocês verem. Tá dando pra ver certinho, Luana? Eu liguei aí, tá mais que isso. Fiquei, deixa eu ver. Tá, tá. Ó, tá vendo? Já ficou bem limpinho, ó. Praticamente não tem mais nada aqui. Tá? Mas... E eu escolhi essa matriz, ela foi proposital. Porque essas matrizes, geralmente, ela é bem difícil de tirar a entretela. Eu já escolhi ela, assim, bem proposital mesmo, ó. Aí eu vou com a minha tesourinha nos cantinhos mais difíceis. Puxo pra cima e vou puxando, com muita calma. Olha, meninas, estamos em 97, meninas. Que prazer, gente. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada por vocês estarem aqui disponibilizando o tempinho de vocês. A fralda de passeio, você passa o viés em toda a volta? Mimus quer saber da arte? A fralda, gente, eu trabalho assim. Assim, fica a critério da minha cliente. Tem mãe que não gosta de viés em volta da fralda toda. Entendeu? E tem mãe que já gosta. Então, eu trabalho com viés e com bainha. Eu, particularmente, gosto mais do viés. Mas tem mãe que prefere a bainha. Então, quando ela prefere a bainha, a gente faz a bainha, né? A Simone quer saber se a agulha é normal para costura. Não, é a agulha de bordadeira. A agulha da bordadeira é uma. A agulha de costura é outra, né? Ó. Geralmente, a agulha que a gente usa na bordadeira, ela tem uma marca, né? A gente tem uma marca específica, né? Eu acho que eu devo ter... Eu acho que eu tô usando a Orange. A marca da minha agulha que eu tô usando agora. Ó. E vou limpando, ó. E pra mim, tá limpinho. Ó, meninas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra mim, já tá perfeito. Você vai passar com o ferro, vai assentar direitinho e já tá pronto o seu avesso. Aí, o meu avesso, eu trabalho assim. A minha cliente, ela escolhe se ela quer assim ou se ela quer que eu coloque entre telas de malha. Né? Fica o cliente, fica a critério dela. Geralmente, elas deixam assim. A 90% deixa assim. Porque quando eu coloco entre tela de malha, eu vendo a entre tela, né? Eu não vendo pelo mesmo preço de uma fralda sem entre tela. Deixa eu só passar aqui de novo o isqueiro aqui, ó. Pra sentar todos os fiapinhos, ó. Prontinho. Aí, a gente vai trabalhar com uma fraldinha de boca, né? Aí, não tem essa parte aqui toda torta da fralda? Como que vocês fazem? Eu faço assim, ó. Eu vou mostrar como que eu faço. Eu uso só pra fazer em toalha de banho. Mas ela pode substituir por saquinho de supermercado. Entendi. Ó, você dá uma cortadinha aqui, ó. Com a tesoura. Aí, vai sair esses fiapinhos aqui, tá vendo? Aí, você puxa esse fiapo aqui, ó. Puxa ele. Ó. Franziu a fralda. Aí, você puxa o fiozinho até sair lá, ó. Tá vendo? Como eu tô fazendo aqui, ó. Ó. Aí, você puxa. E aí, você vai achar uma linha, ó. Vai ter uma linha aqui, ó. Tá vendo? Vai formar uma linha. Consegue ver? Ó lá, ó. Viu? Aqui, você já vai cortar reto, ó. Retinho. Você vai vir com a sua tesoura e vai seguir aqui, ó. Cantinho da série. Ela não entendeu o valor da fralda. Com e sem a entretela. Não, é assim, gente. Eu faço a fralda e vendo a entretela é opcional. Se a mãe querer que coloque entretela de malha, a gente, no caso, vende a entretela de malha pra ela. Entendeu? Aí, você vai dar colocado. Mas, não é que todas as fraldas vão sair com entretela de malha. Dá uma diferença de dois, três reais. Tá? Ó. Cortei e ficou retinho. Tá vendo, ó? Retinho a minha parte de baixo. Refiladinho. E aqui, eu já cortei pra adiantar, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar. Porque eu faço fralda passando, gente. Peraí que eu vou mexer vocês. A entretela de malha? Ela não colocou ela. É a entretela de malha, Lucimar? Se você quer saber se ela não solta? Eu nunca tive reclamação, não. Nunca tive nenhuma reclamação das entretelas de malha, não. Qual é a medida que é a fraldinha de boca? Então, a fralda de boca, ela é 35 por 35. Essa que nós vamos fazer hoje, ó. Que eu vou fazer aquela fraldinha com viés, né? Só que a fralda da dólar, ela é um pouquinho maior. Aí, meninas, ó. Eu já deixei tudo meio aqui no jeito. Deixa eu puxar aqui a taba de passar. Porque ela tá da Lucimar. Ela falou, não, é aqui borda. Não, eu tirei tudo. Não ficou nada, ó. Nadinha. Meu fundo tá vazio. É da Gabi, né? Ó, meu fundo tá... Tá limpinho, ó. Olha, agora ficou bom pra ver, hein, ó. Deixa eu ligar meu ferro agora. Eu vou esticar aqui. Vou passar ela bem passadinho. Deixa eu ligar aqui meu ferro. Já deixei tudo aqui meio... Aqui perto, aqui. Eu não sei costurar, gente, sem ferro. Ó, aí eu vou passar bem passadinho aqui minha fralda. E vou dobrar ela ao meio, ó. Vou dobrar ela assim, né, ó. Aí eu assento aqui, ajeito ela, mantenho ela retinha, ó. Com muita calma. Que fralda a gente tem que ter muita calma. Meu ferro parece que não tá ligando. Aí. Ligar aqui. Ela perguntou se na hora de bordar com a interter... Ai, não solta. Ai, subiu. Não deu pra perfeitar. Ela tá no solto, se ela não enrosca, se ela não solta? É, eu acho que é isso. Mas subiu. Tá um pouco rápido aqui. Não, não solta. No meu caso aqui, eu não tenho problema, não. Qual a melhor marca de fralda, na sua opinião? Ai, a melhor marca de fralda... Na verdade, eu acho que você tem que fazer uma pesquisa aí na sua região. Eu já... Eu tava falando disso pra vocês sábado. Que aqui na minha cidade, na minha região, a cremera, ela é consagrada. Porém, a gente sabe que existe umas marcas de fralda que é melhor que a cremera. Só que a cremera aqui é consagrada, gente. Não tem jeito. Por mais que eu tente, ainda eu não consegui emplacar outra marca de fralda aqui. Ó. Onde você compra, Erika, as fraldas quadriculares? Não, quadriculada. Eu não uso fralda quadriculada aqui no ateliê, meninas. É... Mas eu sei que é o bordado Vila Divas. Eu já trouxe, porém, não emplacou, né? Então, eu voltei pra cremera de novo. Ó. Passadinho, quadradinho, né? Aí, o que eu vou fazer? Fralda é um tecido muito molinho, né? Então, eu vou passar uma costura aqui, ó. Nessa parte aqui solta, só pra segurar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mexer aqui vocês. Erika, você usa algum cheirinho? Uso. Uso sim. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa que uma moça me perguntou. Eu até deixei aqui, ó. Ela me disse que não tem cortador circular. E ela falou que não conseguia cortar os viés retinho. Então, olha só, minha amiga. Se o seu tecido for de tricolinho de boa qualidade, você dá um piquezinho assim, ó, na medida que você quer. E aí, você só puxa, ó. E rasga. Ele vai sair retinho, ó. Tá vendo? Aí, você só passa no ferro pra sentar direitinho e tirar esses fiapos. Tá? Quando eu não tinha cortador circular e nem tábua, eu fazia assim o tempo todo. Quando não tinha a placa, né? Agora eu uso mais o cortador que fica mais, menos fiapo, né? A Lucimar quer saber se na hora que você passa, você passa do lado avesso. Passa dos dois lados. Lado avesso, lado direito. Depois passa de novo. Passar, Lucimar. É o que eu mais faço aqui nesse ateliê. Porque tudo que eu vou fazer, eu passo. Você vai ver o tanto que eu vou usar o ferro aqui. Ó, eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Só pra prender minha fralda aqui. Porque eu vou trabalhar com o cantinho entrado nessa fralda, né? Ó. Eu vou prender minha parte de baixo. É como se fosse uma costurinha de segurança. Pode ser no ponto mais largo da sua máquina aí, ó. Você engomar antes a fralda para bordar? Não. Não engomo pra bordar. Nem pra bordar pra nada, gente. Até eu falei que eu ia pesquisar, né? Porque vocês falam tanto de engomar, mas acabou que já deu terça-feira e eu não pesquisei, gente. Ó, aí eu venho aqui, tiro todos esses fiapinhos assim, ó, que tá passando. E deixo minha fralda retinha, ó. Olha lá. Dá um oi para... Acho que é Santa Catarina. Oi! Tudo bem? Rosana! Oi, Rosana! Tudo bem? Nós somos apaixonados por Santa Catarina, tá? Já vamos falar aí. Vocês não fiquem brava, não. Mas nós é apaixonado. Ela quer... A Lúcia Marquê é saber do cheirinho, Érica. Tá. O cheirinho, né? Eu vou... Depois eu deixo pra vocês o cheirinho nos próximos stores, tá? Mas, assim, no meu ferro, que eu uso agora aqui, no meu borrifador, eu uso aquele amaciante pink, tá? Aí eu faço uma misturinha de amaciante pink, um copo de álcool e completo com água. O amaciante, geralmente um copo, mas como eu sou um pouco exagerada, eu coloco um pouquinho mais. Ó, tá aqui nossa fraldinha. Quadradinha, certinha, né? Prontinha pra ser costurada. Aí agora, você vai lá e vai tirar um debrum de 3,5 cm. O meu, eu já tirei, ó. Aqui, meu debrum. Já tá aqui, já tá tirado. Você vai tirar o debrum de 3,5 cm da largura do seu tecido, que é 1,5 m, né, ó. Se você não tiver o cortador jocicular, faz igual eu te falei. Dá um piquezinho aqui e rasga o tecido de tricoline que vai sair reto, tá? Então, vamos lá. É dupla essa pauta? Sim, eu fiz dupla. Ó, não tem avesso. Nosso avesso ficou escondido, tá vendo? As meninas vibram na Santa Catarina. Nós estamos aqui, ó, com muita fé, com muita fé, que logo, logo, se Deus quiser, tudo vai passar. Porque nós queremos estar em Santa Catarina mais uma vez, final do ano, se Deus quiser. Vamos costurar agora? Eu vi aí se você engoma ele. Não engomo nada, meninas. Não tem nada engomado aqui. Oi, Lolo. A Lolo chegou. Ai, a Lolo não faz falta. A Lolo, muito obrigada. Gente, a Lolo, eu conheço a Lolo desde quando eu comecei, sabe? Lá, lá do comecinho mesmo, Lolo viu o Júlia nascer, né, Lolo? Bom, meninas, ó. Então, veja bem. A frente da nossa fralda pra baixo, tá? Eu vou colocar um viés. Vou fazer um cantinho mitrado aqui na nossa fralda. Deixa eu só desligar meu pé, senão eu vou ficar gastando energia aqui. Qual a medida do devem? Devem? É. Deve ser do debrum, né? Então, colocarem... Três e meio, tá, meninas? Então, você vai pegar o direito do seu debrum pra baixo, tá? Ela corrigiu. Corrigiu? É, é o debrum. Três centímetros e meio pela largura do seu tecido. Aí, eu sempre, ó, é um gosto. Tá vendo aqui? Eu sempre começo a colocar meu debrum nessa altura aqui. Pra emenda, não ficar aqui embaixo, perto do bordado, ficar mais aqui em cima e mais discreto, né? Então, pra baixo. Tô aqui nas costas da minha fralda. Pego o meu debrum direito dele pra baixo, tá? Aí, eu vou começar aqui, ó. Bem rentezinho, ó. A medida do viés, é? É três centímetros e meio pela largura do seu tecido aí, que vai ser um metro e meio, né? Começa aqui, dou um retrocesso. E aqui, meninas, eu uso o meu pezinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem como eu desligar essa luz aqui, pra... Acho que tem como desligar, gente, mas... Cadê a Bruna? A Bruna tá por aí? Ah, aqui. Ah, consegui! A Bruna é mestre em tudo. Ela já deve estar sabendo mexer em tudo nessa máquina. Ó, vou trazer vocês bem mais perto, ó. Tá vendo? Se você olhar pra cá, ó. Ó. É, tem bastante gente querendo saber sobre agulha doméstica. O... Qual agulha que você usa, o número. Gente, a Leila, Leila, tudo bem, Leila? Que bom que você tá aqui, gente. Eu compro linha e agulha com a Leila. A Leila chegou, né? É um prazer imenso receber você aqui, Leila. Eu nem te avisei que eu ia, né, falar de você. Mas como eu sempre comprei com você... Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre agulha, vocês entrem em contato com a Leila, né, Leila? Ajuda as meninas aí, tá? É, vamos lá, meninas, ó. Vocês conseguem ver aqui? Eu desliguei a luz. Não tá passando nada aqui na minha fralda. Ou seja, eu tô usando o meu calcador da minha marca como o meu limite. Aí eu vou costurar, dei retrocesso e vou iniciar. Chegando aqui no meu cantinho, eu volto, dou um retrocesso e finalizo, ó. Ó, tá vendo? Eu parei aqui. Sobrou aqui meio centímetro, tá vendo? Aí olha só no que eu vou fazer. Deixa eu ver onde é que vai ficar melhor aqui pra mostrar pra vocês. Desativa os comentários para ver o detalhe da máquina. Mas se desativar os comentários, você vai conseguir ler? Ela vai conseguir ler, meninas, se nós desativar os comentários? Já tá apanhando. É. Meninas, se nós desativar os comentários, a gente vai conseguir ler vocês? Porque daí como que a gente vai responder, né? Ó, olha só o que eu vou fazer, gente. Ó, vocês tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar pra cá. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Feito isso daqui, eu vou dobrar de novo pra baixo. Ó, vou voltar pra cá. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui esse movimento. É esse o movimento que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer bem aqui que eu sei que tá dando pra vocês ver, ó. Eu vou jogar pra cá. Aí eu vou vincar aqui, ó, bem certinho. Aí eu deito pra cá novamente. Ó. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Essa live vai ficar gravada, né, Érica? Vai. Se Deus quiser. Se nós não errar lá na hora de salvar, vai sim. Ó. Já formei aqui o meu cantinho mitrado. Entenderam? Ficou com dúvida? Qualquer coisa nós já faz na próxima de novo, bem passo a passo, pra vocês entenderem. E eu posiciono de novo o meu calcador retinho aqui, ó. Igual eu falei pra vocês. A Bruna deixa a live gravada no IGTV. Não aparecem os comentários depois. Tá, Bruna, nós vamos deixar. Ô, Bruna, se a gente tirar os comentários, a gente não consegue acompanhar, né? Não. Não consegue, né, Luana? Então, menina, se tirar os comentários, vai ser pior, né? Ó. E agora eu vou seguir aqui costurando retinho, tá vendo? Ó, não tá. Mesmo processo eu vou repetir nos meus quatro cantinhos, ó. Ó. Quando você passar do limite aqui, não tem problema. É só você não dar o retrocesso. Por quê? Eu passei, ó. Como é que é bom o ao vivo, que daí você já vê, ó. Eu passei aqui, ó. Mas não tem problema, porque como eu não dei retrocesso, a hora que eu puxar, o meu tecido vai. E eu vou achar meu cantinho perfeitamente. Ó. Vou puxar do lado de cá pra vocês verem, ó. Puxo pra cá, ó. Ele já me mostra o cantinho aqui. Bonitinho, porque eu não dei retrocesso, então ele não vai ficar firme. Ó, eu deito pra cá novamente. Tamanho do viés do tecido e da fralda. Três centímetros e meio pela largura do seu tecido. Ó lá. Ó. Aí aqui, ó, eu alinho. Aqui tá sobrando um pouquinho mais fiapinho da fralda, que a fralda desfia muito. Depois a gente refila tudo certinho. Você usa guia magnético para fazer algum trabalho? Quando eu vou fazer várias fraldinhas dessa daqui que eu tô fazendo, várias, tipo cinco, seis, que às vezes acontece da mãe pedir a mesma fraldinha, aí eu uso guia. Porque são várias peças, muito provavelmente vai dar diferença. Mas quando é uma peça só, duas peças, não. Não precisa, né? Porque não vai dar diferença. Agora, quando é várias, não tem jeito, né, gente? Porque a gente é ser humano. Ó. Novamente, eu vou repetir aquele processo. Vou deitar pra cá, meu viés, vou vim cá, vou fazer um ângulo, meninas, ó. Consegue ver aqui? Deixa eu subir aqui pra cima, ó. Tá vendo? E agora vou voltar pra cá de novo, ó. Deito. A gente chegou agora, ela quer saber se sempre faz fralda dupla. Fraldinhas de boca são todas duplas. Agora as outras não, são normal. Ó. Começo de novo, dou meu retrocesso. Eu tirei o retrocesso automático da minha máquina, mas essa máquina, ela tem o retrocesso automático, tá, menina? Ó. Pra quem não sabe, eu sou parceira do Maurício Armindo. Pra quem comprar a máquina com a minha indicação, vai ganhar um presentinho aqui do ateliê, tá? Barrada depois do viés. Não, essa fralda é uma fraldinha com cantinho mitrado nas quatro laterais. Vou repetir de novo aquele mesmo processo. Volto pra lá, deito pra cá. Ó. E vamos lá. Meninas... O que é guia magnético e pra que que serve? Guia magnético é esse aqui, gente, ó. Tá? Esse é o guia magnético. Tem lá no site da Ana Paula Garcia. Ele é um auxiliador de costura, né? Pra você manter a sua costura reta. Vamos supor, pra mim colocar aqui, ó, e delimitar a minha costura, ó. Entendeu? Não tem como eu sair fora, porque eu tô com esse calcador aqui que me ajuda bastante. Mas, nessas fraldinhas, eu só coloco quando eu vou fazer várias. Pra mesma pessoa. Então, aí eu coloco porque daí pode ser que dê alguma diferencinha, né? Chegando aqui, ó. Quero mostrar aqui pra vocês, ó. Elas querem saber qual que é a sua máquina, Érica. A minha máquina é uma Jack A4. Ó, chegando aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tecido pra cá. Vou fazer esse ângulo. E vou passar com esse aqui, ó, por cima. Costurando, tá? Vou passar e já venho aqui mostrar pra vocês. É, assim também dá pra fazer nas cardenetas de vacina? É, o viés dá pra colocar na... Eu só coloco assim nas cardenetas de vacina. Costura até o final da fralda. Eu tenho que deixar um espaço antes no final da fralda. Tem que deixar, ó. Olha aqui, ó. Passei um pouquinho, ó. Tá vendo? Onde tá a minha emenda aqui, eu passei aqui. Aí agora eu vou refilar aqui e refilar essa parte aqui, ó. Ó, meninas. Eu vou refilar aqui. Tá vendo? Tirei o excesso. E vou tirar esse excesso aqui também, ó. Ó, como que ficou. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Opa. Tá vendo? Esse arremate dá pra fazer com viés também? Com viés normal, industrial? Não, não coloco. Dá sim, só que não vai ser dessa forma, né? Ó, tá vendo? Então, mas ficou assim, ó. Com os quatro cantinhos. Aí agora eu vou no ferro de novo. Só que agora eu vou levantar, meninas. Eu vou lá no ferro aqui na minha mesa. Deixa eu ver que eu vou virar vocês pra vocês verem. Vamos lá. Vai perdoando aí que a gente é a primeira vez que eu faço com uma costura ao vivo assim. Então, ó. Eu vou vir aqui no ferro. Cadê meu... Cadê meu... Cadê meu... Cadê meu... Esse aqui, ó. Tá nesse vidrinho aqui. Essa aqui é a misturinha que eu falei pra vocês, ó. Só tá nesse vidrinho, mas é essa misturinha. Aí aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu virar bem aqui pra vocês verem, ó. Aqui, gente. Pra isso aqui ficar retinho, isso é uma particularidade minha, tá? É a minha maneira de trabalhar. É como eu gosto. Eu endireito bem certinho minha fralda. Deixo ela bem retinha, tá? Aí eu passo. Tá? E aí, então, eu viro o meu viés pra fora. Bem retinho. Essa parte aqui tem que tá retinha, tá? Eu, Érica, gosto de trabalhar assim. Eu acho super importante. Isso aqui faz com que a fralda fique retinha. Aí eu venho aqui. Viro, coloco retinha aqui. Vejo se tá reto. Aí deito aqui com a minha mão. Venho com o ferro. E vou passando aqui, deixando retinho. Sem entortar, menina. Sem entortar, vai atrapalhar você na costura. Faço isso de novo nos quatro cantos, ó. O que eles querem saber sobre a mistura? Deve ser o do cheirinho, porque tem meninas chegando agora. Vou deixar a misturinha pra vocês nos meus stores, tá? Pra gente... Pra facilitar, ó. E vai ficar salvo também essa live, ó. Vou de novo. Tem gente perguntando. No outro cantinho, bem retinho. Tem mais pergunta aí, Luana? Sim, não. Tão falando que tá arrasando. Tá maravilhosa. Obrigado, meninas. Ó, então ficou todos os meus quatro cantinhos passados, tá vendo? Aí, ó. Olha só, meninas, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você já vai virar. Aqui atrás já formou o seu cantinho, tá vendo? Porque você tá passando. Se você faz isso aqui sem passar, não fica assim. E você fazendo aí, você vai tirando esses fiapos de linha, tá? Então, Érica, essa fralda de creme, ela tá dourada no comprimento. Acho que é isso que eu vou... Tá dobrada no comprimento. Tá. Ela tá dobrada. Você... A gente tá ganhando. É. Ela tá dobrada no comprimento. É uma fralda da creme dobrada no comprimento. Eu, apesar de eu amar costurar, eu odeio esses fiapos de linha, gente. Então, eu vou... Com quem você compra as matrizes? Ah, matrizes você... Essas daqui é da Requinte Matriz. Mas eu sempre posto pra você ir nos Stories Matrizes e vou compartilhando também. Inclusive, eu tenho que comprar uma matriz hoje, gente. Meu Deus, não posso esquecer. Que eu sou dessas. Depois, na hora que eu preciso, eu lembro que eu nem comprei ainda. Ó. Ajeito aqui com muita calma. Passo de novo, que a gente não pode ter preguiça de passar. Ó. E aí, ela fica... Já. E... De uma fralda, você faz duas? Uma fralda grande, você faz duas, tá? Tá tudo passadinho. Aí, aqui, ó. Essa é minha emendinha, tá vendo? Tá vendo essa emenda? Eu vou costurar ela aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, tá? Agora, vamos pra máquina de novo. Então, perguntei. Quanto você cobra nessa fralda aqui na nossa região? Essa aqui, ela sai R$26,00. Vamos lá. Vamos virar vocês aqui pra máquina de novo. E vamos costurar. Isso molha o tecido? Não. Não molha. Você tem treino, é isso? Não tenho, meninas. Ó. Tá vendo essa emenda aqui, ó? Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Saindo pra fora, ó. Só pra esse aqui ficar bem fechadinho. Mas, por muito tempo, eu fiz esse viés sem passar essa costurinha. Mas, de repente, um dia eu passei, achei legal e continuei passando. Ó. Passo, tiro todo o fiapinho de linha. A costura é perfeita, gente. Ó. Tá vendo, ó? Nem... Nem mostra, praticamente. Vai sumir aqui. Qual a diferença dessa de canto mitrado pra a da barrado? A de barrado? Não entendi. Também, é. Cantinho mitrado é uma técnica, gente. Que a gente vai fazer aqui agora, tá? Ela é feita assim, ó. Com tecidinho. A fraldinha de barrado, tem gente que faz ela com o barrado aqui embaixo, na parte do bordado, né? Eu faço assim também. E aqui, coloca o viésinho ou então faz bainha. Entendeu? E tem aquela que é toda bordada. Qual o tamanho da fralda? A fralda fica 35 por 35. Depende da marca que a pessoa estiver trabalhando aí. Eu tô trabalhando com a cremer, essa vai ficar 35 por 35. Por que você tirou o retrocesso automático da máquina? Ah, só tirei por causa... Pra fazer fraldinha. Porque fralda é um tecido muito molinho. Então, quando a máquina dá retrocesso e ela tá numa velocidade legal, parece que dá uma emboladinha. É um particular, assim, sabe? Talvez nem é, mas a gente encana. Aí, acabei tirando por causa disso. Ó, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Dobrei aqui, tá? Pronto, já limitei aqui. Aí, eu sempre venho nessa emenda, que é uma parte que costuma dar a diferença. Aí, eu dobro aqui, ó. E viro. Ó. Poderia informar o tamanho das faixas, quanto você faz com barrado? Aí, varia, né? Pode variar as faixas. Não tem um tamanho determinado, né? Depende do que eu estiver fazendo, de quantos tecidos eu vou usar, né? De que tipo de barrado eu vou montar. Tem várias formas de ser montado, né? Ó, aí você só vai fazer isso aqui, ó. Vou virar vocês aqui pra vocês verem como que eu faço aqui na minha mão, ó. Repara aqui, ó. Pode saber se o tecido não encolhe depois? Não, ó. Você vai... Deitou aqui, ó. Tá vendo? Eu só vou fazendo assim, ó. Com a mão. E vou assentando aqui, ó. E vou bater minha costura praticamente em cima da que eu passei. Lá atrás, ó. Vou fazendo aqui. Aí, agora que entraria o guia de costura, se eu quiser, ó. Ó, tá vendo? Ele vai me limitar aqui. Mas nem precisa aqui, tá, gente? Porque essa aqui é só uma peça, não tem necessidade. Estão querendo saber o valor, né? Cadê essa daí? R$26,00 essa fraldinha. Gente, mais valor vai depender de cada região. Vai depender do valor que você paga na sua fralda. A gente vai ter uma live aqui de precificação, tá? Eu prometi. A gente vai ter uma live de precificação. Eu vou ver com as meninas. Eu não entendo muito, assim. Eu não tenho uma técnica pra ensinar vocês a precificar. Mas nós vamos estudar isso aí certinho. Vamos fazer uma live aqui pra ajudar vocês. Isso. Ó. Aí, aqui, ó. Você já vai ajeitando essa parte aqui. E vai ajeitando aqui, ó. Já tô vendo que tá encontrando. E aí, eu vou deitando aqui. Porque eu já tô vendo que tá dando certo aqui, ó. Tá vendo? Ó. E eu sigo costurando. Eu tô usando o próprio calcador da minha máquina pra me ajudar, ó. E eu vou ajeitando aqui, ó. Você vai... Você coloca seu dedo aqui, minha amiga, ó. E vai ajeitando o seu cantinho, tá? Porque como é que esse cantinho tem que bater? Tem que deitar aqui. E esse deitar em cima aqui. Quando você coloca barrado, você também vende por esse valor? Eles estão querendo saber. Sim. Aham. Fica meio que tabelado. A única fralda que tem diferença é a luxo. Que é feita no linho, com renda chantilly. As outras são meio tabelado. Ó. Aí, chegando aqui, ó. Eu vou tirar da máquina pra vocês verem, ó. Pra explicar certinho o que eu vou fazer aqui, ó. Vocês não vão tirar da máquina. Eu só vou trazer aqui pra vocês verem, ó. Eu chego aqui, ó. Retinho aqui. Eu deitei aqui, tá vendo? Aí, eu vou deitar e encontrar aqui, ó. Tem que encontrar, gente. Vocês não vêm costurando reta aqui sem ajeitar essa ponta. E acham que vai bater, que não vai. Você ajeita aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá ajeitadinho. Então, você chegou aqui, que chegou aqui com a sua costura. Você deita lá, ó. E ele vai encontrar. Tá vendo? Então, vamos lá na máquina. Ó. Quando acontecer um problema, que você tiver que tirar a sua máquina, tiver que tirar da máquina a sua peça, você vai fazer o quê, ó? Você vai subir, vai descer com a sua agulha no pontinho certinho aqui da costura. Dois, três pontinhos pra trás e vai começar sem dar retrocesso. Vai ficar a costura perfeita, idêntica. Ninguém nem vai ver o detalhe de onde eu parei. Ó. Aí, eu ajeito aqui. Aqui, você tem que ter um pouquinho de calma, de paciência. Vê se deu certo. Se não deu, você volta. Ah lá. Agora sim. Foi. Aí, eu ergo e deito novamente. Aí, eu já endireito aqui, ó. Aqui na frente. Já deito aqui. Já faço. Já venho com a minha mão aqui. Já faço essa dobrinha. Já dou essa vincada. E já vou deitando novamente, ó. E aí, eu sigo. Tô tirando os fiapos, que eu odeio. E fralda tem muito fiapo, né? Ó. Aqui, ó. Já vou deitando. Vou olhando se tá tudo certo. Se tá todo mundo igual. Então, gente, isso depende. Eu, pra mim, tá ótimo. Entendeu? Eu trabalho em casa. Tenho minha filha pequena pra cuidar. Então, tá bacana. Só que assim, eu não tenho compromisso de pagar nada aqui dentro de casa. Ó, gente. Aquilo que eu falei, ó. Você já ajeita esse canto de calma, tá vendo? Já vai ajeitando antes de você chegar no final. E já vai vincando aqui, ó. Com o seu dedo, ó. Você tá vendo aqui, minha amiga? Ó, meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Onde tem que parar a agulha? No canto? A Karina quer saber. Aqui, ó. Você vai certinho aqui. Nesse caso aqui, que ela tá perguntando? Eu acredito que seja. Faz a emenda. Deita pra cá, ó. Ó. Que número você usa no ponto da máquina? Aqui eu tô usando 3,5. Ó. E eu já bato o olho aqui, já tá certo. Passo meu dedo, vi que deu certo, sigo, ó. Eu dei a serra do Rio Rastro, que deve ficar perto de Camboriú. Nossa, sou apaixonada pra descer nessa serra. Você não tem noção. Sou apaixonada. Já falei pro maridão, já. Sou apaixonada pra descer nessa serra. Ó, meninas, e aí aqui eu sigo, faço de novo, do mesmo jeitinho. É o quarto processo repetitivo. No começo você vai achar difícil. Depois vai ser tão repetitivo que você vai fazer de olho fechado. Ó. Vou fazendo assim. Ó. Aí, ó. Vou chegando aqui na ponta, aí eu já vou ajeitando, ó. Ajeita aqui. A perícia e criatividade. É, Erika, passa aqui. Onde você fica? Onde fica o ateliê criatividade? Fala aí pra nós, não é já para pra tomar um café. É, é criativa. Criativa? É. Só tem um detalhe. Vai nós e a família buscar pé inteiro atrás. Ó, meninas, já ajeita aqui, ó. Tá vendo? Vou ajeitando aqui. E já vou deitando. Aí eu deito aqui, ó. Deito aqui em cima, já vejo. Aí, ó. Já falou que vai todo mundo pra serra. Ó, e já vou, sigo certinho. Bateu aqui. É a Carla. Ó. É a Carla? É. Olha, Carla, não convida duas vezes, não, que nós, olha, menino do céu. Ó. Pode fazer o viés mais largo? O viés fica a seu critério. Você que decide aí, minha amiga, que tamanho você quer fazer. Eu, particularmente, quanto mais fino, acho mais bonito. Mas é questão de gosto. Ó. Vou ajeitando aqui. A Regiane, eu tô no pacote. A Regiane tá no pacote. Ela também vai, é verdade, né, Regiane? Que cor de linha você usa? Eu tô usando linha branca. Mas vocês vão usar a linha combinando com o seu barradinho. Aqui, no meu caso, a linha branca, ela super combina. Porque eu tô trabalhando com um tom de rosa bem clarinho, tá? Ó. O marido da Carla quer pescar aqui. O marido dela. Olha, ele sabe que aqui é bom de pesca, hein? Até nós pesca aqui de vez em quando. Vou pegar a minha etiqueta pra colocar aqui, ó, nesse cantinho. Pera lá, menina. Já quer que vão visitar as traias de Pernambuco também. Olha só, menina. Nosso sonho, né, Luana? Nossa. Meu Deus, mas fala isso pros boys. Meu Deus do céu, os boys morrem. Ai, ó. Ela falou que a gente pode ir e a gente vai ser bem-vinda. Olha que beleza. Ó, meninas, a minha etiqueta ficou um pouco grande. Então, eu vou dar uma cortadinha nela aqui. Falei pra ele que você pesca a Carla. Opa, Carla, eu que pesco. Amo. Ó, eu vou encaixar minha etiquetinha aqui, ó. Nesse cantinho. Tá? Mas primeiro, antes da encaixar minha etiquetinha, eu vou olhar aqui se tá tudo certo. Vou ver se vai todo mundo bater, se vai todo mundo se encontrar, né? Ó. Ó. Vou olhar aqui se vai todo mundo se encontrar. Olha, quando passar todos esses problemas, eu quero viajar bastante, meninas. Eu quero mesmo, porque assim, eu quase não saio assim. Em São Paulo mesmo eu nunca fui. Porto de galinha, porto de galinha, porto de galinha, lugar e tanto também. Lugar pra ir é o que mais tem, né, Luana? Ó, meninas, já olhei aqui e já encaixou. Eu vou segurar aqui porque eu quero encaixar minha etiquetinha bem aqui no pezinho, ó. Deixa eu ver se você tem algum contato para indicar etiquetas. Gente, olha, etiquetas eu não tenho nenhuma parceria não, mas eu indico a Érica da Bravas Etiqueta e indico a Debra. Só que a Debra, ela só atende Facebook. Aí depois eu vou deixar pra vocês o perfil dela no meu store, tá? É de boneão, ou é viés, é isso? Não, é viés de tricoline. Feito de tricoline, não é viés de boneão. Ó, aqui, gente, eu não vou nem... Não vou dar retrocesso, porque esse aqui vai ficar muito à vista. Então eu vou passar uns três, quatro pontinhos em cima da minha costura e pronto. Ó. Olha só. Fizer guardados oficial, que é assim que a pandemia passar, pra ir lá conhecer Porto de Galinhas. Nossa, meu sonho. Oi, esposo. Vai passar lá pra tomar café. Olha lá, esposo, nós temos convite pra passar, vou tomar café. Santa Catarina, perto do Rio do Rastro, né? Tudo que você quiser, mas tem café. Ó, meninas, ó. Não. Mas tem a cor de galinha? Olha só meu cantinho como que ficou, tá vendo? Vocês conseguem ver? Tá dando pra ver certinho? Olha lá, ó. Tô acompanhando aqui. Olha só, tá vendo? Você faz o pano de ombro com viés também? Cantinho. É, essa aqui, não. Essa aqui é um estilo de fraldinho de boca que eu faço aqui no ateliê, que é uma das mais vendidas, que é toda nesse cantinho nitrado, meninas, ó. Deixa eu limpar aqui os fiapinhos de linha que ficou pra trás. Como você faz as embalagens para a entrega? As embalagens, dá uma outra live, meninas. Mas eu mostro pra vocês nos históricos. Outra hora a gente vem conversar sobre embalagem. Na verdade, eu tô estudando, eu quero fazer uma embalagem personalizada, né? Eu ainda tô olhando essa parte aí. Então, por enquanto, a minha é bem artesanal ainda, sabe? Eu tenho as artes, eu imprimo aqui. Olha só como ficou o nosso cantinho, meninas, ó. Olha só. O viés é 3,5 cm. Aí agora eu vou passar ela, vocês vão passar ela comigo, pra vocês verem como que ela fica retinha. Vamos lá. Duana, ainda já tá quase pra acabar, né? Já. Já estão quase... Quanto? 10. Gente, mas passa rápido demais, meu Deus do céu. Parece que não dá nem tempo pra gente conversar direito. Olha só. Aí agora eu vou passar a minha fralda. Aqui nessa fralda, eu só vou fazer pontinho decorativo aqui e a minha fralda está pronta, ó. Vamos passar e aí eu vou mostrar o abuso de campo que tinha mitrado pra vocês, ó. Vamos passar. Gente, vocês estão trabalhando com fralda? Ela vai ficar salva. Vai, vai ficar salva. A fralda é um tecido frágil, molinho. Então, se você passa torto, gente, ela vai ficar torta. Então, você tenha calma. Passa lá com calma, né? Devagarzinho. Sem pressa. Deixa reta aqui, ó. Sai de boa, mãe? Ó. Ó. Vai tirando todas as linhas que vai ficando, ó. E vai ficando cheia de linha igual eu tô, né? Tchau. Tchau. Ó. Olha meu cantinho, meninas. Olha só. O roupão de bebê é com a Cissa, gente. É um projeto pago da minha amiga Cissa. Olha aí, meninas. Se vocês gostou do nosso cantinho, chove o coraçãozinho aí pra nós. Olha só como que ficou, ó. Olha o meu cantinho. Olha esse cantinho, gente. Tá vendo? Perfeito o nosso cantinho. E esse é um dos modelos da fralda de boca que eu faço aqui no ateliê, que é um cantinho mitrado. Deixa eu ver o coraçãozinho. Olha aqui aquela costurinha, aquela emendinha, ó. Tá vendo, ó? Fica praticamente imperceptível. Não dá pra ver, gente. Ó. Tá vendo? Passo aqui. Ó. Vamos supor que eu não fosse passar mais nenhum pontinho decorativo. Mantenha ela retinha aqui, certinho. Pra não entortar, né? Tem bastante gente pedindo pra você cortar um viés. Cortar um viés? É. Será que dá tempo? Olha só nossa fraldinha. Vamos ver se dá tempo aqui rapidinho. Pera lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que vai dar tempo aqui. Ó, meninas. Eu vou cortar um viés aqui rapidinho com vocês, então. Ui. Vou cortar da largura daquele viés que nós tá usando. Se você não tem a tábua de corte, você vai tirar o viés rasgado, igual eu ensinei. Porque uma moça perguntou pra mim se eu tinha alguma dica pra sair reto. Aí eu falei... Aí eu tô mostrando... Eu mostrei aqui pra vocês pra que ela veja depois. Ó. Eu endireito o meu tecido aqui. Usa a minha tábua aqui a meu favor. E aí eu venho aqui e marco três centímetros e meio, ó. Três centímetros e meio aqui. Marco certinho aqui, né? Ó. E aí agora eu só... Só vou cortar. Ó. Tá tirado o meu viés que daria pra gente tá usando. Se você não tem o cortador circular, minha amiga, você vem aqui... Cadê a tesoura? Vai ficar igual, tá? A diferença é que ele vai ter uns fiapinhos. Mas os fiapinhos você vai... Você passa ele bem passadinho que ele para. Nas fiapos grandes você corta a amenda dos viés? Não são todas as fiapos grandes que eu coloco viés. Porque é de acordo com o que a mãe pede. Você dá um pique, amiga, ó. E raga. Ó. É que aqui ela vai ser... Olha só. E ele sai... Vira a câmera, é. Como? Aí, peraí. Tá vendo? É isso. Como que sai? Então, se você não tem o cortador, você dá um pique e rasga que ele vai certo. Isso se ele tiver certo, né, gente? Ele tem que tá certinho pra ele sair certo. Mas se você tiver o cortador, é melhor que não fica soltando esses fiapos assim, ó. Tá vendo? Aqui eu rasguei, ó. Por isso que tá soltando esses fiapos. Meninas, muito obrigado. Tá faltando aí, acho que, seis minutos pra nós encerrar. Já quero agradecer, né? Só os fiapos. É, eu odeio esses fiapos de linha, gente. Odeio. Eu tô sempre com a tesoura, passando. Nós fizemos essa fraldinha aqui, ó. Que é uma das fraldinhas de boa que... Ai, meu celular. Caiu. Opa! Caiu o celular aqui, gente. Eu tava com esse medo. Ô, voltamos. Isso acontece. Olha lá. Olha só, meninas, as fraldinhas que nós fizemos. Aí, nessa fraldinha aqui, eu vou fazer pontinho decorativo. Que eu já fiz uma live de pontinho decorativo. Já falei pra vocês tudo que eu uso. Todos os truques, os pulinhos do gato do pontinho decorativo. Tá salvo aqui na minha IGTV. Nessa fralda aqui, eu vou fazer também, tá? Essa é uma das fraldas que as mamães mais pedem aqui no meu ateliê. Porque quando você faz viés de tricoline, é macio, gente. Ó, acabei de passar, ó. Tá super macio. Não tem nada duro. Não vai machucar o bebê. Então, tem mãe que tem receio. Mas quando elas usam a primeira vez, elas voltam e pedem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela queda que eu dei de vocês. Que queda, gente. Ah, o que a Regina tá falando aí? A live vai ficar salva? Vamos, vai. Ah, é a selfie, gente. É verdade. Meu Deus. Vai lá. A selfie. Hoje... Né, quer? Fazer igual a minha filha. Vai lá, meninas. Esqueci. Esqueci da selfie. Foi? Deu tempo? Meninas, obrigado. Deixa eu ver quem tá mais. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Espero que vocês façam bastante fraldinha com o cantinho mitrado. Me marquem, tá? Me marquem nos stories que eu reposto. Vou deixar salvo. Se você tiver dúvida, faz igual eu ouvi uma professora falando. Gente, volta o vídeo. Assiste de novo. Deu dúvida naquele cantinho lá? Volta lá naquele cantinho. Assiste de novo como que a gente explica. E tenta mais uma vez. Não desiste. Tá bom? Estamos... Falta aí quantos minutos pra gente encerrar? Falta quatro minutinhos. Gente, mas que queda que eu dei, né? Já batizei meu celular. Meu Deus do céu. Ai, Deus do céu. Deixa eu ver. Dividir... Ah, imagina. Eu que agradeço, meninas. Eu que agradeço todo o carinho de vocês. E muito obrigado. Nossa, hoje nós estivemos aí com mais de cem pessoas. Que... Que... Nossa, não tenho palavras pra agradecer, gente. Só gratidão. Olha só. Vou deixar salvo lá no IGTV pra vocês poderem ver depois, tá? Beijo, Cate. Beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Nilza. Mostra a sua embalagem. Márcia, uma hora eu venho mostrar. Eu vou fazer uns stories pra vocês na minha embalagem. Mas ela é bem artesanal, tá? Eu compro a sacola branca em casa de festa aqui na minha cidade. Eu imprimo a minha tag, recorto, coloco na minha sacola. Mas o que importa é o carinho e o amor, né? Sempre cheirosinho, embaladinho com papel de seda, tá? Mas eu vou fazer uns stories especial pra vocês sobre as embalagens, tá? E as etiquetas. Postar o contato. Postar o contato das etiquetas. É só vocês procurarem aqui no Insta, bravas etiquetas. E o da Debra, eu vou postar aqui a foto do... Vou printar o perfil dela lá no Face e vou postar aqui pra vocês, tá bom, meninas? Nossa, gente. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Eu vou deixar salvo aqui pra vocês a live, tá bom? Vai encerrar, gente. Vamos ver se hoje eu fiquei melhor no print, né? Olha lá, ó. A Simone falou que faz com papel craft. Eu também já fiz com sacola craft. Hoje eu faço com sacola branca. Eu meio que padronizei, porque... Eu acho que daí eu só troco as fitinhas. Quando é menina, eu faço um lacinho de fita azul. Quando é menina, é um lacinho de fita rosa. E você e a Bruna já fazem parte da minha família. Meu marido já conhece vocês pela minha família. Obrigado, gente. Obrigado. Que bom. Vocês também já fazem parte aqui já. Tô aqui todo dia. Já virou um vício já. Ai, Deus do céu. Tá pra cair, gente. Vai cair, gente. Muito obrigado. Beijo. Muito beijo, gente. Obrigada de coração por vocês estarem aqui. Bruna. Beijo, amiga. Bruna, vamos fazer uma outra live, Bruna? Vamos marcar? Vamos falar de embalagem? Ou você já fez embalagem de chiquérrimas já? Vamos dar ideias de embalagem pras meninas? Mesmo que talvez vocês não fizeram ainda, mas aí vocês ficam com a ideia pra quem não fez, né? Beijo pra Valeria. Luana, muito obrigada a você também. Gente, a Luana tá meio tímida ainda. Oi, Luana. Gente, eu tô tentando fazer dessa família blogueira, mas tá difícil. É uma família tudo morrendo de vergonha. Faço a alcinha da sacola com tirinha mesmo. Eu também, gente. Meninas, beijo. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Ai, encerrou. Ai, agora que é o pior. Agora é a hora que encerra. Então, eu tô tentando fazer essa família. E aí, eu tô tentando fazer essa família. E aí, eu tô tentando fazer essa família. E aí, eu tô tentando fazer essa família. Obrigado.